Muito bem, então agora a gente vai partir para a documentação do módulo EDI bancário A documentação é a mesma para todas as linguagens Então aqui eu estou no projeto T2TI ERP A gente tem aqui o bloco financeiro, eu vou dar uma breve olhada então Na descrição que está aberta ali em relação ao módulo EDI bancário E também ao módulo contas a receber Muito bem, então nesse documento eu tenho uma explicação sobre o que é o módulo financeiro E sobre cada um, o bloco financeiro, melhor dizendo, sobre cada um dos seus módulos Como o EDI bancário para o projeto ERP vai ser implementado, associado ao contas a receber Então nesse caso aqui eu vou dar uma breve falada sobre o contas a receber Sobre o que é o módulo Lembrando que o contas a receber detalhes de implementação e outras explicações estão em maior detalhe Estão em maiores detalhes No curso relativo ao contas a receber, aqui eu vou dar uma breve descrição Contas a receber então refere-se a pagamentos Que empresas sacadas, ou seja, para os quais a nossa empresa tem crédito contra outras empresas São valores que a gente tem a receber de outras empresas Seja por meio de cheques, seja por meio de cobranças ou outras formas de recebimento Então para isso a gente tem o módulo de contas a receber Esse módulo de contas a receber ele simula as operações que seriam controladas em uma planilha como esta aqui Onde eu vou ter a data, o cliente, o número de documento, o valor e a data de vencimento e recebimento Além do valor recebido e uma observação Então o módulo de contas a receber em geral ele vai fazer o controle dos valores que a nossa empresa tem a receber contra sacados Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas Nós temos também aí o módulo EDI bancário Dentro ainda do bloco financeiro O EDI bancário relaciona-se com o módulo contas a receber Porque o módulo EDI bancário é ele que faz o intercâmbio eletrônico de dados Então EDI que vem do inglês significa intercâmbio eletrônico de dados E ele foi criado justamente para facilitar a comunicação de dados entre empresas Entre no caso aqui a nossa empresa e bancos públicos ou bancos privados Basicamente o EDI então é o transporte de dados Que até então era feito em papel por um meio informatizado Mantendo a mesma natureza e estrutura das informações O EDI bancário então consiste na troca de arquivos entre as empresas e os bancos principalmente Os arquivos são chamados de remessa e retorno E seguem layouts pré-definidos como o KNAB 240 Por exemplo Na verdade esses layouts são definidos pela FEBRABAN Que é a Federação Brasileira de Bancos Então a FEBRABAN define a estrutura desses layouts E aí então os bancos devem seguir essa estrutura Dentre as informações trocadas entre a empresa e o banco Podemos citar cobrança, pagamentos, extrato, débito em conta, custódia, cheques e etc Cada um com o seu layout específico Cada um desses layouts será mostrado no manual Apesar da gente só entrar em detalhes no layout de cobrança Que é aquele para o qual a gente vai fazer a implementação do nosso sistema Todos os demais layouts a gente vai verificar que eles existem no manual da FEBRABAN Mas a gente não vai entrar em detalhes Abaixo a gente tem um fluxo geral de informações Entre os bancos e os pagadores e beneficiários E na verdade aqui eu não vou entrar em muito detalhe Até porque essa figura está um pouco complexa Quando a gente for analisar o manual a gente vai ver Vai analisar essa figura aqui com um pouco mais de calma Lembrando que o arquivo que é transmitido e trocado entre as empresas Ele é de texto puro Ou seja, ele só tem caracteres TXT E tem colunas fixas que são definidas de acordo com o layout Conforme eu já disse anteriormente Estruturado aqui e definido pela Federação Brasileira de Bancos da FEBRABAN Muito bem Além dessa documentação aqui Nós temos também uma documentação Que está disponível no ambiente de AD No bloco de provimento de conteúdo E nessa documentação Nós temos alguns Alguns Outros documentos Então a gente já viu o artigo Que é o artigo do bloco financeiro A gente vai ver o documento de visão do EDI bancário Documento de visão então Que aborda, dá uma breve descrição do produto Que no caso aqui é o módulo EDI bancário EDI então que significa intercâmbio eletrônico de dados Conforme eu já tinha dito E ele foi criado para tentar eliminar Ou diminuir as barreiras de comunicação entre as empresas O EDI é o transporte de dados Entre empresas Entre o banco e a nossa empresa no caso E a transferência ocorre de aplicação para aplicação E segue padrões pré-definidos O EDI bancário consiste na troca de arquivos Entre a empresa e os bancos Os arquivos são chamados de remessa e retorno E seguem layouts pré-definidos como o KNAB 240 Então para o nosso sistema Ou o sistema que a gente vai desenvolver aqui Para o projeto ERP O layout que a gente vai utilizar É o KNAB 240 240 porque ele é 240 bytes Nós temos ainda o KNAB 400 Que também é definido Tem um layout definido pela FEBRABAL Dentre as informações trocadas Então a gente já viu Cobrança, pagamentos, estratos e etc Lembrando que nós vamos nos concentrar Na cobrança Aqui nós temos novamente a imagem do fluxo De informações que são trocadas E aqui a gente tem É um fluxo de diversos tipos de informação Pagamentos, informações de extrato Conciliação, cobrança e assim por diante Ainda no documento do EDI bancário A gente tem algumas referências Nós temos a descrição do problema Que na verdade o problema é otimizar e informatizar A troca de arquivos entre organização E em bancos Que afeta todas as organizações Que tem que trocar informações com bancos E que Cujo impacto é a desorganização do controle financeiro Da organização E a solução Uma boa solução seria desenvolver uma ferramenta Para controlar A troca de arquivos entre a organização e os bancos Aqui nós temos os envolvidos Que são usuários Que são usuários E o ambiente de trabalho Aqui a configuração Para as três linguagens Java, .NET, Java, C Sharp e UDELF E aqui então As características gerais do módulo EDI bancário Implementação da cobrança emessa Cobrança retorno e relatórios Visto esse documento A gente vai então Para o backlog de produto Eu não vou entrar em detalhe Porque o backlog de produto Ele é idêntico ao backlog De sprint, de desenvolvimento Então eu já vou direto Para o backlog de desenvolvimento E aqui então Nós temos as funcionalidades Como a gente sempre tem feito No projeto ERP A gente desenvolve Aquelas que são As funcionalidades Do núcleo do sistema E funcionalidades acessórias Serão implementadas posteriormente Então nós temos aqui O desenvolvimento Nesse treinamento Nesse ponto Do retorno e da remessa Além da tela principal do sistema E questões relativas Ao login e controle de acesso E relatórios Serão implementadas posteriormente Tá ok? Mas nesse momento A gente já tem As funcionalidades principais Implementadas Muito bem Visto então Essa documentação Rapidamente Uma breve visualização Da documentação do projeto A gente vai Na sequência Olhar a documentação Da FEBRABAN E aí então Nós vamos Lembrar que Todo o projeto Todo esse projeto EDI bancário Em C Sharp Ele vai ter um ambiente De suporte Também onde vão estar Disponíveis os fontes Assim como A gente tem disponível Para os demais módulos Nós vamos ter aqui também Para o EDI bancário Que vai estar Nessa posição aqui Logo depois de controle De estoque A gente vai ter aqui Um módulo O ambiente de suporte Para o EDI bancário Onde a gente vai ter Todo o material necessário Para acompanhar o curso Aqui E para que você veja O que foi Implementado Tá ok Na sequência A gente continua Com o manual Da FEBRABAN E a documentação Relativa ao KNAB 240 340 340